Se prepara, fusão de 5 segundos. Resurgência. Não morra e mantenha seu trem na luta. Inimigo descendo na A.O. Ponte inimigo na área. Eles me acertaram! Ponte inimigo ativo. Ponte inimigo ativo. Ponte inimigo ativo e lembrou seu mano. Ponte inimigo ativo. Gostei. Vante inimigo no ar Alvos da caçada identificados. Elimine todos. Abre onde atira! Graço se movendo. Abre onde atira. Indo pra lá! Baixa confirmada. Já achei o resto deles. Marquire os outros operadores desse esquadrão. Vai pegar eles. Objetivo primário concluído. Todos os alvos eliminados. Sua equipe está dentro da zona segura. Indo pra lá! Vante inimigo ativo. Vante inimigo na área. Indo pra lá! Tem caixa de armamento chegando. Boa baixa. Marcando o resto desse esquadrão no mapa. Salvo abatido. Boa batida. Salvo abatido. Marcando o resto deles. No! 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 Vamos fora! O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. O inimigo levou essa, mas a gente volta pra acabar com isso.